Oi, oi, opadinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Meep City! E hoje eu vou fazer Cumprindo Desafios de Inscritos Parte 3! Isso aí, pessoal! Vocês me pediram muito pra eu trazer mais aqui no Meep City. E se você ainda não assistiu a Parte 1 e 2, corre clicar no primeiro link da descrição que vai ter lá uma playlist com todos os vídeos. E sem enrolação, vamos lá! Galera, o primeiro desafio aqui é do Ivine Underline Panda. Ele mandou, fala pra alguém que você quer namorar a pessoa. Gente, vai ser muito engraçado. E esse parquinho que tem no Meep City agora é o local perfeito pra gente conversar com as pessoas. Eu vou aqui, ó. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Tudo bom? Ó, ele não vai ser mais ignorado, não. Será que ele é BR, sim? Quer namorar comigo? Vamos ver. Ai, pera. Vamos ver. Será que ele vai responder, gente? Olha só. Ah! Ah, vai, por favor. Quer ver que a namorada dele é essa menininha aqui? Ah, por favor, Luiz. Por favor. Ah, tá bom. Desculpa. Ele já tem namorado. Ai, meu Deus, gente. Então, bom. Fizemos o primeiro desafio aqui. Não me aceitaram. Seria legal se me aceitasse, mas, né? Nós, até no Roblox, as pessoas me ignoram. So, no. Galera, o próximo desafio aqui é da Mari Carol. Ela disse, entra em uma casa de um brasileiro. E quando ele chegar, começa a falar inglês. E eu vou entrar aqui na Rainha Vivi 12. Então, pessoal, vamos lá. Será que ela tá em casa? Vamos ver. Ai, meu Deus, gente. Cadê? Será que ela tá, gente? Ali, ali, ali. Ela tá ali. Oi. Ai, ela tá decorando. Oi. Eu falei oi. Ai, eu vou dizer. I don't speak. E português. Eu chego falando oi e daí eu mudo pra inglês, gente. Essa é a vida. Será que ela sabe? Oh, no. Gente. Ela sabe dos inglês. You like pandas? Vamos ver se ela gosta de pandas. You like pandas? Gente, eu já fiz um cursinho de inglês. Só que eu terminei. Porque eu não tava conseguindo terminar. I speak português. Ela fala português. Você gosta de pandas? Perceba de novo. You like pandas? Yes. Vamos ver, gente. Enfim, fiz uma amiguinha aqui. Eu vou dizer. I like pandas. Eu gosto de pandas. Eu gosto de pandas. Ai, sumiu. Ai, não me disse que ela vai sair do jogo. Não. Moça. A moça me abandonou. Ai, gente. Que triste. Eu fui abandonada. Galera, o próximo desafio é da Maria Clara Nancur. Eu acho que é isso. É de se grita. Oi, meu nome é Bettina. Então, 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 então. Onde que eu vou gritar? Eu preciso de pessoas. Aqui. Ah, não. Aqui não tem muita gente. Pera, gente. Deixa eu achar um lugar. Vamos lá. Oi, meu nome é Bettina. Ai, meu nome é Bettina. Meu nome é Bettina. Oi, meu nome é Bettina. Oi, meu nome é Bettina. Alguém me conhece? Eu sou a Bettina. Oi. Oi. Vamos esperar. Se alguém me falar. Eu tenho mais de um milhão de reais. porque eu sou a Bettina. Vamos lá. Cáss, 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 cáss. Ai, ninguém me nota. Ah. Oi. Você gosta da Bettina? Ai, meu Deus do céu. Alguém gosta de mim, Bettina? Ai, será que alguém gosta de mim? Ai, eu quero ter amigos. Ai, ai. Busca amigos e amigas. Eu? Eu, quando não tenho amigos, sou definitivamente aquela menininha. Ai, ai, gente. Eu quero ser adotada. Bettina quer ser adotada. Bettina está em adoção. Ai, ai. Vamos ver. Eu acho que ela vai me adotar. Bettina quer ser adotada. Ai, ai, ai. Eu, por favor, me adota. Ai, gente. Tô triste. As duas mães que eu tinha me fugiram. Ok. Galera, o próximo desafio aqui é do meu UFC Cerejinha da Natasha. Um beijo. E ela mandou. Desafio você a começar a fazer drama dizendo que ninguém liga pra você e veja a reação das pessoas. Meu Deus do céu. O que é isso? Que medo, gente. Corre. Ok. Eu vou fazer drama aqui pra elas. Ninguém gosta de mim. Ninguém já... Ninguém liga pra mim nesse Roblox. Ai, alguma pessoa me seguiu. Sela, vaza daqui. Ai, meu Deus. Ninguém liga pra mim nesse Roblox. Eu vou chorar. Ai, meu Deus. Ai, ai. Que bom. Como assim? Ah, tá respondendo a outra. Eu vou chorar. Todos me ignoram. Ai, eu não sei se escreve com sei lá o que, gente. Sou ruim em português. Todos me ignoram. Ai, meu Deus, gente. Olha pra minha cara. E tá todo... Eu não. Eu não. Ah, sei, sei. Alguém gosta de mim? Gente, eu sou muito dramática. Pelo amor de Deus. Alguém gosta de mim? Sim. Ai, eu. Eu. Quem? Quem? Eu. Ah, Sela. Sela, você não vale. Você é minha amiga. Não vale. Eu. Ah, It. Ai, eu só não vou pedir pra eles não dar olho pro vídeo. Porque senão vai começar uma nova treta. Então, um beijo aqui se algum de vocês é inscrito. E vamos lá pro próximo desafio. Gente, não é tão difícil fazer amigos no Mepcity, pelo que eu tô vendo. Tipo, é bem fácil. Você só precisa fazer trama. Aprendam comigo, meninas. Galera, o próximo desafio aqui é da Rosa e Yasmin. E ela disse, finge que saiu de um hospício. Então, esse é o meu look de quem saiu do hospício. Ah, eu saí do hospício. Tá certo? Eu não sei se você escreveu certo. Ah, eu saí do hospício. Eu quero pastel. Alguém. Eu quero pastel. Tem uma ladra... Uma lada aqui. Eu ia falar ladrona, mas não é ladrona que você fala. Ai, eu... Eu quero... Pastel. Eu... Eu fugi das pistas. A devia me untar. Eu quero... Ai, gente. Ai, gente, socorro. Ela tá me chamando de problemática. Socorro. Acabei de... Eu vou sair gritando aqui. Bem, vamos ver o que ela vai falar. Eu tenho pastel. É... Mindar. Vai todo mundo começar a ver. Mindar, pastel. Pastel de vento. Nossa. Eu vou te enlouquecer agora. Eu vou te enlouquecer agora. Vou te levar pro hospício comigo. Já sou louca, querida. Hum, I am a daughter. Nossa. Gente, vou te levar com o hospício. A menina deve estar tipo... Oxe. Como assim? Ok, né? Vamos ver o que eu vou... Levo, então. E... Então vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ai, gente. Muito legal. Muito legal. E, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. E, pessoal. Sempre que eu for fazer algum desafio, brincadeira dessas, eu vou estar fazendo lá pelos meus stories no Instagram. Então, se você ainda não me segue, me segue lá. É natachapandaoficial o meu Instagram, gente. Se você não pode ter Instagram porque os seus pais não deixam, vocês podem me perguntar se vocês podem me seguir pela conta deles e tudo mais. Que daí vocês vão poder participar dessas brincadeiras e desses vídeos. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho